Oi pessoal, tudo bem? Sou Ana da Costa, aqui mais uma diária de cozinheira domicílio. Como eu estou mostrando aqui, estou com bastante tomate para fazer molho de tomate. Então, hoje eu tomei a corrida. Aqui já estou com estrogonofe de frango pronto. Não mostrei porque estrogonofe é algo bem simples, bem básico, né? E aqui a carne temperada para mim fazer almôndegas. E estrogonofe de frango já na travessa e estou também finalizando o de carne, tá bom? Aqui eu estou com uma peça de maminha de 1,1 kg. Bati alho, vinho branco, cebola e sal aqui para temperar. Deixar nessa marinada aqui por um tempo. Aqui, ó. Tá? Nesse temperinho. Deixar aqui, ó. Uma horinha aqui tá bom. Se você quiser fazer de uma noite interior, vou fazer em casa. Deixar na noite interior e deixe para o dia seguinte. Bom, pessoal, aqui já o estrogonofe já prontinho, que eu deixei aqui na travessa, né? Conforme eu vou fazendo, eu vou colocando já na travessa. Então, o suco tá pronto. Ó, vou agora polvilhar um pouquinho de salsinho, ó. Então, está pronta. E aqui, ela pediu filé de sobrecoxa com molho de mostarda, que ela não quer filé de peito. Falei, ele ser muito ressecado, né? Então, já grelhei, ó. Eu temperei só com... Passei limão, né? Temperei com alho e sal e um pouquinho de pimenta. Só um pouquinho mesmo, que é que eles não usam muito. E grelhei, tá? Com essa cor dourada. Agora, vou fazer o molho de... O molho de mostarda, tá por aqui. E aqui, a nossa... A nossa almônda. Bom, pessoal. Estou com esses quatro. Contando com o molho de tomate, né? Cinco pratos de apão. Porque eu já fiz bastante molho de tomate. Aí, aqui, já fiz o estrogonofe de frango. Estrogonofe de carne. Aí, vamos ao molho, né? Já grelhei o filé de frango, né? Agora, vou fritar o saunquita. E enquanto eu selo aqui, ó. Essa carne ao molho de calabresa e cenoura, tá? Começar a selar agora a maminha. Vou tirar um pouco, tá vendo? Tem excesso aqui da marinada. E vou selar. Tá vendo? Ó, pessoal. Vou usar duas cenouras e uma calabresa. Aqui, na marinada, eu vou despejar uma latinha de cerveja. Era pra essa cerveja ser a preta, Mas, só tinha a clara aqui. Então, a gente, tá? Mistura aqui a cerveja na marinada. E despeja agora lá na carne pra cozinhar, tá? Deixei ela selar bem. E vou colocar também água quente ali. Aqui, já cortado. Depois, eu vou usar quando tiver cozida a carne. Aqui é o peixe que eu já temperei e já comecei a dar uma empanada nele. Ó, gente, você sempre vem com uma água... Se precisar, né, de água, sempre trabalha com água quente. Vai espetando, ó. Ainda tá firme, né? Então, eu vou deixar cozinhar. Cozinhou, tá? O garfo entrou com facilidade. Aí, a gente coloca as rodelas de cenoura e as rodelas de calabresa. E aqui, a gente vai deixar finalizar agora o cozimento. Gente do céu, parei aqui agora só pra deixar um recadinho pra vocês. Gente, ainda bem que eu trouxe... Com essa época, assim, de calor, eu gosto de trazer duas blusas, dois aventais. E agora, com máscara, né, que a gente tem que... Eu tô com a máscara aqui porque eu acabei de subir. Porque eu fui com a minha máscara, já troquei duas hoje. E acabei de descer porque eu fiz fritura, fiz aquelas coisas que vocês já viram aí. E agora, eu vou fazer a última fritura dos parmegianos, de frango e de carne. Mas fui lá embaixo, joguei água em mim, lavei rosto, joguei água no cabelo, lavei tudo. Tirei blusas, lavei tudo, já me troquei. Então, uma dica pra vocês. Sempre levo um par de blusa, tá? De avental, máscara também. Eu não tenho comprado as máscaras descartáveis que eu gosto. Então, tem que ser de tecido. Então, já cheiro em casa. Eu vivo comprando de tecido e vivo sumindo, não sei. Então, quando eu chego em casa, eu já lavo, já deixo, se eu tenho diária no dia seguinte, né? Já deixo pra secar. Ainda bem que na casa seca bem rápido as coisas. Mas façam isso. Dica de cozinheira domicílio. Nunca vá com uma peça de blusa. Eu nem tenho usado o Dolma, mas tô vendo que semana que vem já é Natal. Vou trabalhar dois dias seguidos. Eu vou precisar usar, porque eu só tenho duas dessa daqui, ó. A outra eu já tirei agora. Então, eu vou em uma casa no dia seguinte. Então, vou ter que usar doma semana que vem. Então, dica, gente. Sempre leva uma blusinha, mas de manga, tá? Não vai de alcinha, não, gente. É muito chato você cozinhar pras pessoas, né? Pra cliente, com as axilas amostras. Já falei isso aí na nossa série, numa live aí. Vai de blusa de manga, tá bom? Com portadinha, punha vental, a touca. E é isso. Nossa carne já tá cozida. Agora eu vou tirar ela daqui. Vou colocar aqui pra dar um pouquinho de descansada. Vou tirar a cenoura daqui e dar uma espessada aqui no molho, tá? Vou colocar mais um pouquinho de água quente e dar uma espessada aqui no molho. Já fiz aqui o molhinho de mostarda. E vou colocar sobre o trango. Bom, pessoal, aqui é a sobrecoxa com o molho de mostarda já pronto, tá? Eu também tô aqui com os filés de tilápia também pronto. E assim ficaram nossos pratos já prontinhos aqui. E agora eu tô finalizando o molho. Tá pronto. Vou deixar nessa consistência, ó. Tá uma delícia esse molho, viu? Só coloquei um pouquinho mais de água quente e espessé. O sabor de calabresa tá todo aqui. Eu convino. Agora vou fatiar a carne. Eu vou fatiar a maminha. Aí aqui na forma, ó. Vou fazer assim. Fiz um caminho, ó. E vou colocar ela. Olha. Porque aqui é aquela minha cliente que eu deixo tudo assim nas travessas. Depois que ela divide. Ela divide com a filha. Aí eu venho com o molho, ó. Vou colocar bastante molho. Porque esse molho tá muito gostoso. Tá bom. Tá bom. Vou colocar a salsinha agora. Gente, que linda que tá. Agora vou colocar mais cebolinha. E mais salsinha. Prontinho. A receita aqui é do Hilbert, né? Hilbert, aquele loiro lá da GMT. Nunca tinha visto. É feito. Ela que me encontrou e pede pra me fazer. Também tô finalizando aqui, ó, gente. A fritura do bife. Pra fazer o parmegiano, ó. Daqui é o de carne. E depois vou fazer o de frango. Então tô... Aliás, eu já fiz o... Ai, gente. Esse é o de carne. Depois eu vou fazer o de frango. Esse ficou duas formas. Que ela pediu pra fazer a mais. Que ela pediu pra fazer o de frango. 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 E aí